Patrícia Piazza está no local, a gente volta a mostrar a situação por lá. Pathy, a gente inclusive está esperando o boletim, a atualização do boletim lá do hospital, para falar. Mas de fato, quando a gente olha essa cena aí, a gente pensa, nasceram de novo, né? Exatamente, mas num acidente grave, com duas vítimas, são irmãos, o Vitor, de 21 anos de idade, Vitor Botelho e a Laura Graziella Trigueiro Botelho, de 29 anos de idade. Essas informações foram passadas pelo corpo de bombeiros, a identidade dessas vítimas, né? A gente segue aqui, em frente à chácara, no setor Santa Genoveva, onde esse acidente aconteceu. Agora há pouco, a polícia militar chegou aqui ao local para resguardar a área, né? Um pedido, inclusive, da CENIPA, até que a CENIPA chegue, técnicos cheguem para fazer essa perícia, essa área segue sendo resguardada. Ela, que é uma área particular, não tem acesso tão fácil assim. Lá dentro, segundo informações passadas pelo corpo de bombeiros, é um mato alto, uma região de brejo, onde essa aeronave caiu ontem, por volta das 5 horas da tarde. Mano, a informação que a gente tem é que esses irmãos saíram de Brasília, vieram para o aeroclube, aqui em Goiânia, né? Estavam retornando para Brasília, quando houve uma pane neste avião. Ele teria tentado, então, retornar para o aeroporto de Goiânia, mas não conseguindo, fez um pouso forçado aqui nesta área. Essa informação que a gente tem, né? E esse caso que vai ser investigado pela CENIPA, que é o órgão responsável por esse tipo de investigação de acidentes com aeronaves. A gente recebeu também a informação de que esses técnicos da CENIPA vêm de Brasília e devem chegar aqui ainda no período da manhã, por volta das 10, 10h30 da manhã. A gente segue acompanhando, né, aqui este trabalho, esperando também este trabalho de investigação, para só depois ser feita a retirada da aeronave. Mano, a gente conversou com moradores mais cedo, né? Inclusive, um falou com a nossa equipe, dizendo que levou os bombeiros até esse local. Ele que se mostrou bastante emocionado, porque viu ali a situação das vítimas, né? O irmão estava melhor, apenas com uma fratura ali no braço, mas a moça, infelizmente, teve um corte profundo ali na perna, né? Também teve fratura no fêmur, precisou ser socorrida, foi levado, foi levado às pressas para o UGOL, onde passou por uma cirurgia de emergência. A gente segue, então, esperando a atualização do estado de saúde dessas vítimas. Mano, qualquer novidade, eu te chamo aí no Goiás no Ar. Obrigada, Pathy, pelas informações. Por gentileza, qualquer novidade pode acionar aqui, que a gente tem prioridade nesse caso aqui hoje, no Goiás no Ar.